E aí pessoal, eu sou o João, nasci com fissura lábio palatina, sou paciente do Centrinho desde os 12 anos de idade. Desde lá a minha caminhada aqui em Bauru começou e o Zé Carlos me acompanha desde essa época. E eu vivi uma batalha intensa aqui dentro do Centrinho, nesse caminhar que é o tratamento, que não é fácil, mas que é recompensador. Hoje voltar aqui pra mim é uma alegria rever o Zé Carlos, rever toda a equipe lá e o quanto eles transformaram a minha vida e continuam ainda transformando a vida das pessoas. O tratamento me deu qualidade de vida, me deu oportunidades e hoje eu volto no Centrinho e volto aqui com o Zé Carlos não como paciente, mas como advogado. Através desse tratamento que eu fiz eu consegui uma qualidade de vida melhor e hoje eu consigo transformar vidas através da minha profissão. Então isso é motivo de orgulho e motivo também de superação pra aqueles que pensam em começar o tratamento e muitas vezes querem desistir no meio do tratamento. Vale a pena continuar acreditando, a fissura tem tratamento e com certeza vale a pena aí fazer. Tchau, tchau.